Fala galera, estamos algumas poucas horas da estreia do nono episódio de From dessa terceira temporada. Enquanto a gente não pode já começar a assistir a Revelações parte 1, galera, eu estava procurando novas notícias na mídia estrangeira ali sobre From e tudo mais e me deparei obviamente com algumas teorias e uma delas eu decidi trazer aqui pro canal que diz o seguinte, tá? Por que Tabitha e Jade nascem repetidas vezes? Os ancestrais de Jade e Tabitha são os bandidos e é por isso que Fromville é assim. Então vamos conferir o que diz essa teoria aqui, certo galera? Vamos lá. E se os ancestrais de Jade e Tabitha iniciassem um ritual para sacrificar as crianças. Os outros aldeões os ajudaram, mas no final foram enganados por eles e portanto foram amaldiçoados para se tornarem esses monstros. Algo deu errado. Provavelmente devido ao tema de viagem no tempo e Fromville se tornou a prisão onde eles acabam repetidamente e tem que reviver o pesadelo como punição por seus atos. Os monstros têm a missão de aterrorizar e eventualmente matar os dois. Quando isso acontece, o local entra em uma espécie de descanso até que as almas de Tabitha e Jade têm um novo corpo. Durante esse período, a aldeia pode ser abandonada e o Victor nunca experimentou quando criança e ficou até um novo ciclo fosse iniciado. Ou talvez simplesmente, né? Que o Victor experimentou isso quando criança e ficou até que esse novo ciclo fosse iniciado. Tá? Vou tentar assim ajudar a teoria aqui. A única maneira de Tabitha e Jade sair nesse ciclo é fazer as pazes e desfazer os erros de seus ancestrais. Mas isso significaria que elas nunca renasceriam e assim se extinguiriam. Isso também explicaria a reação de Christopher quando o menino de branco, o garoto de branco, né? Ele contou como eles poderiam salvar a vila. Portanto, há duas maneiras de os aldeões deixarem a aldeia. Jade e Tabitha devem morrer ou as crianças devem ser salvas para encerrar o ciclo recorrente para sempre. Isso aqui, cara, diz muito, tá? Essa teoria tem simplesmente um dia que ela está colocada aqui no Reddit, né? E isso colocado aqui conversa muito com o que a gente teve já colocado ali da lembrança do Victor falado pelo garoto de branco lá para o Christopher que traz já esse preenchimento de lacunas sobre o histórico da cidade. Para mim, esse caminho que está sendo colocado no final dessa terceira temporada, né? Isso antes de assistir, galera, obviamente o episódio 9, pelo que tem indicado até agora e sem assim, ó, menor noção sobre vazamento e tudo mais porque eu não estou indo atrás, a minha bolha está funcionando por enquanto não estou indo atrás de qualquer tipo de informação que tenha vazado, qualquer coisa, tá? Fala muito também sobre essas informações colocadas ali no episódio 8, tá? Vamos lá, vamos seguir. O que me leva a esta teoria? Um dos monstros disse para Boyd que eles não escolheram ser assim. Essa parte é interessante, tá? Porque talvez isso também esteja conectado com o que está acontecendo com a Fátima nesse momento, tá? Eu acho que esse episódio 9, essa primeira parte de revelações que a gente vai ter ele vai focar muito na questão da Fátima e vai começar a desenvolver mais o que aconteceu com a Julie e também sobre aquilo que está colocado já que a Tabitha participou das lembranças que o Victor recebeu ali através de voltar lá para o porão da igreja e ter as lembranças todas do que foi falado pelo garoto branco, tá? Para mim, o episódio 10, ele vai focar muito mais nessa questão aqui, nessa segunda parte, tá? O 9, ele vai focar para mim muito sobre Pitino, galera, o que realmente tem ali com a Fátima, tá? Vamos seguir. A mulher Kimono, né, ou a mulher de Kimono, disse ao Eldin que ela salvaria todos se ele a ajudasse. Então, seu objetivo seria matar o Jade e a Tabitha, o que mandaria Fromville de volta ao Yato. Simplesmente, né, esse recomeço todo como essa teoria aqui sugere. Essa parte, galera, tá? Sobre a mulher de Kimono realmente usar algo colocado lá para a Sarah na primeira temporada como linha narrativa, ainda não. Não acredito que vai ser com o mesmo intuito lá colocado como foi para a Sarah, tá? Isso eu estou repetindo, repetindo, repetindo. Talvez tudo esteja relacionado realmente ao filho, que para mim, cara, é essa grande, digamos assim, é um grande arco novo que a gente tem, tá? Não só do filho ali realmente existir, de não ser da Fátima, de não ter aparecido lá no Ultrassom, mas de quem realmente ele pertence e, na verdade, qual é a função dele. Qual é essa função desse filho, tá? Então, esse ponto aqui, para mim, acho que pode até sair um pouco do que essa teoria sugere, tá? Sobre o Eugene, daqui a pouco o seu, responsável por matar tanto o Jade quanto a Tabitha, tá? Porque isso, cara, está muito próximo com algo já feito nessa história de indução para a Sarah. Eu não acredito que eles vão repetir algo com um novo personagem nessa terceira temporada, já feito com um personagem lá atrás e simplesmente no começo da série, que é tão marcante para todos, tá? Então, essa linha aqui, cara, para mim, não vai para esse lado, tá? A última parte que tem nessa teoria, tá? O Jasper aparece para o Jade em uma visão. Assim como na primeira memória do Victor, de Jasper conversando com o Christopher, antes de lembrar que era o garoto de branco falando com o Christopher. Não sei se o Jasper, tá? Vai continuar tendo uma importância tal dentro dessa história. Por quê? Essa clareza que foi o garoto de branco que trouxe realmente ali as informações, não sei se o Jasper vai continuar tendo uma importância tal ali, porque agora o Victor já teve uma ciência do que realmente aconteceu lá atrás, né? Ele está também tendo... Ele era um grande quebra-cabeças. É a tentativa toda da gente achar esse padrão junto com os personagens ao mesmo tempo, quebrando a cabeça, aquela coisa toda. Aparentemente, cara, a função também narrativa do Jasper, ela meio que se conclui ali com a lembrança exata do Victor. Se tiver uma participação nova do Jasper com importância, eu nesse momento não consigo visualizar, tá? Eu não consigo visualizar. Se alguém consegue visualizar assim como está colocada nessa teoria aqui, pô, coloca nos comentários, cara, que eu vou adorar também saber o que vocês estão pensando sobre o que vocês conseguem visualizar sobre esse personagem do Jasper, tá? Além disso tudo, eu acho que o tal do caminho, tá? Que eu venho já falando desde o momento que eu comecei a ter as lives aqui, também de cobertura no canal, tá o maior debate, que inclusive, galera, tá confirmado, o maior debate desse domingo, sobre o nono episódio, 21 horas, onde espero todos vocês pra gente poder conversar abertamente sobre o que vai acontecer e já começar, obviamente, a teorizar dentro do que pode acontecer no grande season finale que a gente vai ter na próxima semana. From, na sua terceira temporada, ela tem que decidir pra que caminho que ela vai. E principalmente, afunilar todas as teorias que estão rolando de um jeito onde nós, a gente também consiga, junto com os personagens, achar esse tal do padrão. Porque isso vai ser muito importante também pra continuidade da série daqui pra frente, tá? Porque à medida que a gente tem uma série de mistérios, aquilo que a gente já vem conversando, cara, entendeu? E tu começa a provocar cada vez mais mistérios, mais mistérios, mais mistérios, sem se preocupar tanto com dar também preenchimentos de lacunas, isso pode ser um grande perigo pra sua continuidade. Pra mim, From, ela volta a, sim, se preocupar muito com isso, muito mais do que as relações pessoais, desenvolvimento ali entre as relações de personagens, aquela coisa toda, como aconteceu muito nos últimos dois, talvez três episódios pra trás, tem sido, talvez, a parte prioritária que From decidiu levar a sua história até chegar nesse momento que a gente tá agora. Então agora, galera, pra mim, vai acontecer muito essa questão de achar o caminho e, ao mesmo tempo, assim, ó, afunilar as teorias. E tem muita coisa ainda pra acontecer, cara, nessa vida que a gente tem pela frente de From. Mesmo que, até esse momento, não tenha tido renovação para a quarta temporada. Mas acredito, cara, que na próxima semana a gente vai ter novidades e essa série vai, sim, não só ser renovada, ser anunciada a renovação. Que, pra mim, cara, a audiência, ela está subindo nos Estados Unidos. E, na real, né, vou lembrar uma coisa que talvez não seja óbvia para todos, né? É lá a audiência americana que realmente importa pra MGM Plus dar a renovação. Não é a nossa aqui, porque nós não somos esses consumidores desse momento oficiais dessa série. Todos nós sabemos disso, né? Então, se a audiência lá está subindo, cara, e é a de lá que realmente importa, então, sim, a renovação para a quarta temporada talvez só seja anunciada, porque talvez ela já tenha acontecido. E tudo que está sendo propagado, inclusive na mídia, com as entrevistas de todos os atores, tudo mais, sobre, não sei o que, a experiência de acontecer, não sei o que, não sei o que, seja toda parte desse grande jogo, que é realmente um mundo do entretenimento. Galera, coloquem aí nos comentários o que acharam sobre essa teoria, que acham possível ou não acham. Coloquem aí nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!